Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de geografia, e o nosso tema de hoje é fontes de energia e atmosfera. Em outras palavras, não poderia deixar de falar sobre os efeitos que as fontes energéticas, o seu uso, provoca na atmosfera. Por isso é um tema combinado, fontes de energia e atmosfera. Então acompanha comigo a partir de agora esse assunto, espero que você possa aproveitar nos seus estudos. Olha só, as fontes energéticas, quando falamos nela, estamos tratando dos meios que produzem a energia. Que é levada até a sua casa. Em outras palavras, quando a gente olha para a nossa lâmpada, ou até mesmo para as tomadas que a gente usa para poder carregar o nosso celular, ou usar outros equipamentos em casa, temos que saber qual a origem disso. No caso brasileiro, que temos um sistema que faz a distribuição de energia, ele tem várias fontes. Aliás, o Brasil é um dos países que consegue ter uma diversificação de fontes energéticas. E aí, no estado do Acre, por exemplo, pode usar como fonte de energia a transmissão de energia, melhor dizendo, vinda de Samuel Barreira em Rondônia, se não der certo ali, a rede, o sistema nacional redireciona e podemos ter energia de outros lugares do país. Isso é importante a gente saber. Então acompanha também a sequência. Para compreender melhor as fontes energéticas, o primeiro passo é identificar quais das fontes são renováveis, aquelas que estão se renovando constantemente, e quais aquelas que não são renováveis, aquelas que se esgotam com o tempo, à medida em que o ser humano explora de maneira intensa. Existem vários tipos de energia renováveis, e cada vez mais, com o desenvolvimento das tecnologias, há inovações, ou seja, as novas descobertas, a necessidade por outras formas de se desenvolver alguns equipamentos, alguns aparelhos, alguns veículos ou naves espaciais, enfim, tem-se que buscar novas fontes. Tornando assim possível a descoberta de novas formas para produzir energia elétrica. Então, olha só, nesse quadro, só alguns para ilustrar que a gente vai desenvolvê-los melhor, temos a hidrelétrica, eólica dos ventos, a solar, a maremotriz, ondomotriz, geotérmica e a biomassa. Tem alguns nomes que nos parecem estranhos, mas daqui a pouco a gente vai esclarecer melhor. Pode ser que você encontre isso na questão, e é importante você ter uma noção desses termos e seus devidos conceitos. A energia biomassa, vamos começar por essa, é utilizada na produção de energia, a partir de processos como a combustão de materiais orgânicos que se encontram presentes no ecossistema. Os principais materiais utilizados são a madeira, bagaço de cana, galhos e folhas de árvores, além de casca de arroz de origem de resíduos animal. Quando a gente fala aí sobre essa biomassa, nós estamos referindo a um processo que muitas vezes já fazemos, inclusive, nos nossos quintais, você talvez já tenha feito isso. Você vai lá para o fundo, você coloca ali uma porção de sobras de comida, faz a cobertura dele, mas se você fizer isso de forma controlada, como alguns fazendeiros já o fazem, colocando isso em recipientes apropriados, com inclusive tubulações, você consegue então, inclusive, canalizar gás natural, dependendo da necessidade do lugar, ou até mesmo fazer com que alguns maquinários funcionem. Então isso é a biomassa, você pegar sobras, e aí tem alguns exemplos que está mostrando para você aí. Tem o caso dos cereais, sobras e palhas de milho, de arroz, o que você tiver, restos de folhas ou de galho de árvores, sobras de restos de produtos agrícolas, madeira, até mesmo, digamos assim, excrementos de animais, como é o caso do porco, do boi, que ajuda muito na questão da... quando você vai fazer um material apropriado para a questão agrícola, ou até mesmo para quem trabalha com questão verdureira. E aí também o próprio bagaço da cana, já que o nosso país é um dos grandes produtores de cana-de-açúcar e também do etanol, e portanto há bastante sobra de bagaço. E aí a partir dele você tira o vinhoto e pode então ter uma biomassa que pode gerar energia a partir disso. Agora, quais as vantagens e desvantagens da biomassa? É bom você ficar bem atento nisso, porque numa prova, geralmente aparecem esses itens que te colocam em dúvida, será que é vantajoso mesmo ou é desvantajoso? Se você não souber disso, é bem provável que você erra a questão, porque você não tem a certeza exata de qual é a vantagem desse tipo de fonte de energia ou não. Então vamos lá falar primeiramente das vantagens do uso da biomassa. Primeiro, ela tem um baixo custo para o seu desenvolvimento. Outra coisa é que não emite dióxido de enxufre. Suas cinzas são menos poluentes do que as derivadas de combustíveis fósseis, como petróleo, como próprio gás natural, cavão, mineral. Tem menor corrosão dos equipamentos, como cadeiras, caldeiras, fornos, etc. E as emissões não contribuem para o efeito estufa. E aí vamos para as desvantagens. Maior possibilidade de geração de material particulado, as partículas, para a atmosfera, e dificuldade no estoque ou armazenamento. Então a gente percebe aí que ao mesmo tempo que ela apresenta como vantagem um baixo custo, mas por outro lado há uma grande desvantagem que não tem a facilidade de armazenamento. Então nós falamos aí sobre biomassa e agora nós vamos para tratar sobre energia solar. Energia solar é aquela originária da luz do sol. Só que quando a gente fala sobre energia solar, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo nos tempos modernos é sobre placas solar. As placas fotovoltaicas que ficam sobre as casas, ou até mesmo em grandes áreas de fazenda, ou até mesmo superfícies aquáticas. Mas não é só isso, mas quando já está associado na mente da gente, que quando fala de energia solar, são apenas aquelas placas. Então veja só, é aquela originária da luz do sol, né? Que quando aproveitada é capaz de ser útil no aquecimento solar. Energia fotovoltaica, a energia heliotérmica e arquitetura solar. E aí eu trouxe dois exemplos que são aqueles que muitos já viram. O primeiro deles, o aquecimento de água. Eu pelo menos já vi na maioria das casas que fica na cidade do povo, todas elas têm esses aparelhos para o aquecimento de água, para tomar banho. Esse é um exemplo. E o outro, esse que acabei de falar para vocês, que são instalados nas residências. Então aí tem o painel, que gera energia solar fotovoltaica. E atualmente já está até mais facilitada a aquisição desse equipamento, porque você coloca na sua residência para entrar no sistema de distribuição de energia do país. Que aí você vai ter um inversor solar, que nesse desenho eu mostro para você. Um inversor que converte a energia solar para casa ou empresa. Na sequência, a energia solar é enviada para o quadro de luz. No quarto, o relógio de luz bidirecional controla o que você precisa. Ou seja, quando você já faz um pedido para uma placa fotovoltaica ou um projeto de energia solar, você já tem que fazer um cálculo de qual é o consumo da sua casa. A partir disso, aí o equipamento adequado para a sua necessidade. Daí você vai perceber que no item número 5, o excesso de energia que excede do teu consumo, ele é enviado para a rede. O excedente vai para o sistema nacional de distribuição. Muito bem. Quais as vantagens e desvantagens? Lembrando que eu disse para vocês que para cada uma delas vamos tratar sobre isso, que é importante para a gente poder saber em determinadas questões que são contextualizadas, o que é mais vantajoso, seja no Brasil ou seja no mundo, quanto ao uso das fontes energéticas. Então vamos lá. Vantagens. Não é uma energia poluente. Nós estamos falando de energia solar. Ou os equipamentos de captação precisam de uma manutenção mínima. Então isso já é uma vantagem porque tem menor custo para o bolso do cidadão que está, digamos assim, investindo nesse tipo de equipamento. Proveitosa em lugares de difícil acesso. A gente lembra que muitos governos, inclusive até no Acre mesmo, quando não é possível levar até uma certa comunidade a chamada energia, energia, que são as instalações com portes, fiação e todo equipamento para levar luz até aquela comunidade, então os governos costumam adotar esse sistema de luz, de energia solar, né? Digamos assim, implantando placas nessas regiões. E aqui no Acre, em especial, é levado para as regiões mais longínquas, as comunidades indígenas, por exemplo. E aí, em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em quase todo o território. Agora, falamos só de coisa boa. E agora as desvantagens. As condições climáticas podem causar oscilação na produção. Então se você estiver numa localidade que, além do sol, ainda tem também constantes chuvas, então isso é um fator que pode causar oscilações. Locais com altas latitudes sofrem com alta queda na produção de energia durante os períodos de inverno. Quando a gente se refere a altas latitudes, são aquelas regiões que ficam na latitude norte do hemisfério, do hemisfério norte, ou seja, as regiões de climas temperados e aquelas próximas do círculo polo-ártico. Essas é que têm menos condições mesmo de você usar uma placa solar, porque às vezes o sol aparece por poucas horas durante o dia e poucos dias, na verdade. Ao contrário de nossa realidade amazônica, que você tem o sol praticamente o ano inteiro. Às vezes com interrupção para chuva, mas de um modo geral, a maior parte do tempo, a gente tem a presença do sol. Então no caso das regiões mais geladas, é a mesma coisa que querer vender picolé ou sorvete numa região que isso não tem compensação financeira, assim, é você invertir energia solar num lugar desse, certo? E aí os formatos de armazenamento de energia são pouco eficazes, né? É um problema semelhante ao que nós vimos no caso da biomassa. E os painéis solares possuem um rendimento de apenas 25%. Aí não está, mas vale a pena ressaltar que o custo das placas fotovoltaicas ainda é muito alto. E só para poder comparar isso, se isso fosse barato, todo mundo tinha uma em casa, né? Desde a baixa renda até a renda alta teria as suas placas fotovoltaicas. Mas é um custo alto e precisa até de financiamento para você poder ter esse sistema implantado na sua casa. Muito bem, na sequência temos a energia eólica, ou a energia que é movida pelo vento. É produzida através da força dos ventos atrelado a um aerogerador. Esse que você está vendo aí, né? Essa captação é feita por hélices, que ligada a uma turbina gera energia para o gerador elétrico. Aí eu coloquei para vocês uma ilustração própria nossa aqui do Brasil, que nos coloca numa situação privilegiada, né? Esse aí é o maior parque eólico da América Latina. Veja só na figura, que parece assim uma estrada infindável, né? De, digamos assim, de aerogeradores. Essas hélices que servem para gerar energia por meio do vento. Isso aí fica na Lagoa dos Ventos, no estado do Piauí. Agora vamos ver as desvantagens e vantagens. Vamos lá? Primeira vantagem da eólica, que é renovável. Não emite gases poluentes. O aparelho que produz a energia é móvel, podendo ser reinstalado em qualquer outro lugar. Qual a desvantagem disso? Causa impacto sobre as aves no local. Então imagine uma ave fazendo o seu percurso e se depara com um moinho desse gigantesco, com hélices gigantes e quando ela passa por ela, geralmente você costuma ver várias aves no chão que são mortas, porque muitas das vezes faz parte da rota desses animais. Então isso é uma das desvantagens. A outra causa impacto sonoro. Então como dependendo da intensidade do vento, você então pode ter um ruído decorrente dessas hélices ou várias delas próximas, dependendo se for aí de uma rodovia ou até mesmo de fazenda, você vai perceber esse ruído. Eu passando em rodovia já tive o privilégio de ver essas hélices realmente são gigantescas. A gente de longe já vê elas que são a altura de um prédio. Imagina você no pé de uma delas, é uma coisa gigantesca. E elas fazem de fato um leve ruído. Você pega várias delas, então imagine a noite se alguém mora próximo delas, vai perceber com nitidez isso aí. Na sequência nós temos a energia hídrica, também conhecida como energia hidrelétrica. Ela é obtida através do fluxo da água, através dos desníveis em regiões de rios e lagos. E aí eu coloquei um exemplo da usina hidrelétrica de Giral em Rondônia, que faz parte da nossa região também. E aí quais as vantagens e desvantagens para o uso da hidrelétrica? É forma confiável de geração de energia com respostas positivas em sua atuação. O seu custo de produção é baixo, exceto, é lógico, quando você vai ter que construir ela, que tem um custo alto, né? Agora, fora disso, ela apenas a manutenção normal dos seus equipamentos e das suas turbinas quando precisa, né? E aí não polui o ambiente. O ambiente é capaz de proporcionar desenvolvimento das regiões próximas da usina hidrelétrica. Desvantagens provocam a erosão dos solos, afetam assim a vegetação local. Como assim provocam a questão da vegetação local? Primeiramente que para poder fazer o reservatório, onde tem a represa, você tem que fazer a inundação de área. Então só aí você já perde muita vegetação, bem como muitas vezes alguns sítios arqueológicos que são importantes para entender a formação ou as territorialidades daquela população local. E também pode provocar o deslocamento de populações ribeirinhas, né? Em função do alargamento de terra. E a sua construção exige a formação de grandes reservatórios, como disse há pouco. E tem elevados custos de instalação, como foi dito anteriormente. Com isso vamos agora para a energia geotérmica. Olha só, esse tipo de energia é feito a partir do calor existente no interior da terra. Olha só, né? A gente às vezes, quando a gente pensa que já viu muita coisa, já imaginou? Você usar o calor do interior da terra, quando a gente, no ensino fundamental, a gente já via sobre isso, né? A questão do manto, do interior da terra, da crosta. E aí você vai perceber que aquele fogo que nunca se apaga, que tem uma temperatura elevadíssima, mais de 6 mil graus centígrados lá no interior da terra, às vezes chega mais, também é utilizado para uso como fonte de energia. E aí, o calor responsável por essa energia fica localizado na parte de baixo da superfície do planeta. Porém, em algumas regiões ela pode estar mais perto da superfície que em outras. Daqui a pouco eu explico um detalhe para vocês. Quais as vantagens e desvantagens? É uma fonte de energia limpa. Não prejudica a terra, bem como o meio ambiente. As centrais geotérmicas são projetadas para funcionar 24 horas por dia durante todo o ano. As vantagens citadas podem contribuir principalmente aos países desenvolvidos crescerem sem poluição. Desvantagens. Isso é o grande detalhe que eu quero passar para vocês em relação a essa figura aí. Vocês estão vendo aí onde está um reservatório, onde está captando esse calor. E ele vai dizer o seguinte, se não for usado em pequenas zonas onde o calor do interior da terra vem à superfície, ou seja, aonde os vulcões estão mais próximos, aquilo ali que na crosta tem uma pelezinha fina e que está próximo de eclodir, e ali tem um vulcão onde já tem o próprio vulcão, Então, se não tiver essas condições, os gêiseres já estiverem favoráveis, a perfuração aí sim passa a ser cara, dispendiosa, com a introdução de canos e todos os equipamentos para fazer isso aí. Portanto, se já tiver facilitado, em alguns lugares as regiões mais quentes estão bem próximo da crosta terrestre. Aí sim, vale a pena você já fazer, digamos assim, a captação desse calor. Mas se for em grande profundidade, aí já não compensa, você tem que usar outra fonte de energia para não ser dispendioso para quem vai fazer o investimento. Falando disso, e aí vamos para a energia das ondas e as marés. São duas situações diferentes. Esse tipo de energia é proveniente da força das ondas do oceano e não afeta o meio ambiente. Apesar do seu baixo impacto na natureza, a sua atuação ainda não é permitida para comercialização. Aí vejam o primeiro exemplo aí, turbinas submersas utilizadas na geração de energia marémotriz. Então, é uma energia que o seu movimento das turbinas se dá através das marés. A subida das marés em especial. Parece que não, mas as marés têm uma força muito significativa. Por isso, são usados também esses equipamentos que parecem, digamos assim, as hélices do que nós vimos há pouco sobre a eólica. E aí a outra usina de Porto de Pecém, localizada no município de São Gonçalo, do Amarante, no Ceará, Essa daí é a que trabalha com a onda do mar. Então, você vê que são dois braços mecânicos que estão estacionados em cima da lâmina d'água e quanto maior for a intensidade das ondas do mar, então mais tem capacidade de gerar energia nas turbinas desse equipamento. Então, são tecnologias interessantes que tendem, você pensando aí no futuro, que é um mundo que visa a sustentabilidade por inteiro para o planeta, então são fontes de energias sustentáveis e alternativas que farão a diferença no futuro, se a gente comparar com praticamente o mundo que ainda depende de combustíveis fósseis. E aí, quais as vantagens e desvantagens? A constância e a previsibilidade da ocorrência das marés, dá de saber. Trata-se de uma fonte de energia renovável e limpa, o risco ao meio ambiente são mínimos, o volume de água no mar é grandioso. Quais as desvantagens? O custo de instalação são bastante elevados, por isso elas ainda não são tão presentes em nosso meio. A geração de energia das marés depende do vento e das condições do mar. Você sabia? A energia solar pode representar a principal fonte de energia do mundo até 2050. A maior turbina eólica do mundo encontra-se no Havaí. A sua altura é superior a de um prédio de 20 andares, e as partes das turbinas têm a envergadura de um campo de futebol. É muito grande, não é mesmo? A energia geotérmica é aproveitada há milhares de anos. As nascentes de água quente eram usadas no paleolítico para cozinhar e muito mais recentemente pelos romanos para tomar banho. Então não é algo tão novo assim. Quanto à energia renovável, são aquelas que a gente pode dizer que são as energias sujas, que provocam poluição ao meio ambiente, de um modo geral, seja para a atmosfera, as águas, o subsolo, enfim. São produzidas a partir de fonte de energia que se esgotam na natureza e, portanto, causam diversos impactos ambientais. Essa energia de origem orgânica, seja de origem vegetal ou animal, quando houve toda a decomposição há milhares de anos, até gerar esses combustíveis fósseis. Vamos agora ver um gráfico de pizza, né? As fontes não renováveis em relação ao mundo. E aí eu quero dar destaque para o cavão, mineral, ou petróleo e gás natural. Veja aí no gráfico, o petróleo e seus derivados representam 31,1% que é consumido no mundo. O cavão mineral, 27%. E o gás natural, 23%. Agora, como é que é essa realidade no Brasil? Vejamos. Já no Brasil, você percebe que tanto o gás natural como o cavão mineral, eles perdem espaço. Embora o petróleo seja mais que o que é o consumido no mundo. Lá nós vimos que é 31,1% e aqui 33,1%. No entanto, é bom lembrar que somando todas as outras fontes que são renováveis, é praticamente meio a meio. Se você levar em consideração a hidráulica, derivado da cana de açúcar, lenha, carvão vegetal e outros renováveis, você tem praticamente meio a meio. Isso é importante a gente ressaltar. Agora vamos fazer uma diferenciação entre as energias renováveis e não renováveis comparando o Brasil e o mundo no ano de 2019. Olha só que disparidade. Quantas energias renováveis o Brasil equivale a 46%, enquanto que as não renováveis, 54%. Agora veja as não renováveis no mundo, 86%. E as renováveis o mundo usa apenas 14%. Olha só as duas verdinhas. O Brasil tem 46% de energias renováveis ou alternativas contra 14%. Por isso dizemos que o Brasil tem uma matriz energética bastante diversificada. Isso é muito bom, porque enquanto o mundo está pensando em modificar a sua matriz energética, o Brasil já está bastante à frente. Só basta avançar um pouco mais para a gente se libertar dessa matriz energética de combustíveis fósseis. E aí vem a atmosfera e energias renováveis. Os cientistas do painel intergovernamental sobre a mudança do clima e PCC são enfáticos em apontar o que é preciso ser feito para evitar os efeitos dramáticos das mudanças climáticas e suspender o uso sem restrição de combustíveis fósseis. Então essa é uma das alternativas, suspender os combustíveis fósseis. Eles dizem por quê? Que desde a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, nossas atividades econômicas são baseadas na queima de fontes não renováveis e altamente poluentes. Na prática, para alterar essa matriz de energia e reduzir a dependência econômica de combustíveis fósseis, seria preciso ampliar o uso de energias renováveis. Lembrando que a China é a maior emissor de gás de efeito estufa do planeta, mas também é o país que mais tem investido em energia renovável há alguns anos. Inclusive até vi num vídeo que ela é uma das que também mais investe também no reflorestamento, nos desertos, para poder evitar esse impacto de desertificação em seu país. Isso é muito importante. E aí, vamos agora para o nosso simulado, uma questão para a gente fazer uma reflexão, o que a gente conseguiu aprender até agora. Vamos lá então? Águas de março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica por quê? Letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Letra B. O sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. Letra C. A geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para a refrigeração. Letra D. O consumo de água e de energia elétrica utilizada na indústria compete com o da agricultura. E letra E. É grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água. Vamos para a nossa contagem? A geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Por isso essa preocupação quanto ao volume de chuvas para saber se as barragens onde estão as hidrelétricas terão capacidade de ter água abundante para gerar energia ou não. Ou se vai ser preciso adotar bandeira vermelha ou não. Tá certo? Com isso a gente deixa aqui com vocês um feedback caso você queira utilizar, tirar dúvidas, sugestões, solicitação de material, críticas e elogios. É só você entrar em contato no telefone que está aí embaixo. Com isso encerramos nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!